Ope, eu tô aqui com o John, fala aí, John, fala aí Acabou... acabou de vazar aqui o negócio do RB Battle Vazar não, né? Confirmado aqui Que o jailbreak foi confirmado aqui no RB Battle Season 3, né? Como vocês estão vendo aí, esse Twitter aqui do RTC publicou RB Battle... deixa eu compartilhar Como vocês estão vendo aqui no Twitter do RTC O RTC postou, o jailbreak está confirmado na terceira temporada do RB Battle Dois emblemas do evento foram postados Um secreto que pode ser usado para um item e outro para a missão principal Eu acho que vai ser pra missão, né? Esse daqui, John, tá aí? Eu acho que esse daqui vai ser pra missão Igual teve aquele que o cara tinha que acertar no alvo lá E como vocês estão vendo, eu já tô aqui no jailbreak Que realmente lançou as bad agora Isso daqui vai ser missão, tá? Certeza que isso daqui vai ser missão pra completar e ganhar a asa Isso aqui Isso aqui eu acho que... A data eu não sei, mano Mas provavelmente vai ser no fim desse mês Ou no início de dezembro Como vocês estão vendo aí As bad lançou e é isso aí Só foi um aviso mesmo, é isso aí Não, tchau, John É isso aí, falou, falou Merda não, merda não Falou, adeus